Olá a todos, como estão? Espero que bem, vamos lá. Olha só, eu tenho um amor muito grande pelo trabalho do Salvo Steinberg, já falei sobre ele aqui anteriormente. E o último vídeo onde eu mencionei foi quando eu tracei um paralelo entre o trabalho do Mazzucchelli em Asteriskolip e a obra do Salvo Steinberg, mostrando ali onde o Mazzucchelli foi pegar inspiração para o seu trabalho. Ali onde ficou mais evidente, na verdade o Steinberg, ele influenciou, ele elaborou algumas regras, por assim dizer, de uma forma meio grosseira, para o cartoon, para o cartoon contemporâneo, algo que o cartoon contemporâneo consome até hoje para a sua realização, e do cartoon também os quadrinhos. Então achei interessante agora falar mais um pouco do Steinberg, desta vez sobre duas edições que eu considero raríssimas do Steinberg. A primeira é esta aqui, toda em líneas, que é a edição argentina para all in line, uma edição de all in line meio surrada. E estas edições, elas são bem interessantes, elas são idênticas, exceto obviamente por estes detalhes, é como aqui, ink e tinta. E eu fico curioso para saber se foi o Steinberg quem fez estas modificações. Esta edição é de 1945, esta também é de 1945. E isso não é de se estranhar, toda em linha é uma edição da Editora Abril Argentina, Editorial Abril Buenos Aires, que foi uma editora capitaneada pelo César Tivita, o irmão do Victor Tivita, fundador do Grupo Abril. E quem conheceu um pouco da história da família Tivita e do Steinberg vai saber que, se não fosse o apoio da família Tivita, talvez não tivéssemos conhecido o Steinberg, ele nem teria conseguido chegar aos Estados Unidos durante a sua grande fuga. Essa edição número 1, a primeira edição da revista Serrote, traz um dossiê muito interessante sobre essa trajetória de Steinberg com a família Tivita. E outro volume que eu já mostrei aqui também, que é o catálogo da exposição As Aventuras da Linha, do Instituto Moreira Salles, onde isso também é abordado. Aliás, o Steinberg fez muitas ilustrações exclusivas para presentear membros da família Tivita. E é isso, essas edições, elas são idênticas, exceto por esses detalhes, onde a gente lê, por exemplo, tinta e a ordem de algumas gravuras. Algo que estava mais à frente, ficou mais atrás, mas tirando isso, todas as edições possuem as mesmas ilustrações. E só de bater o olho, a gente já percebe que a edição argentina, a publicação argentina, seguiu praticamente a risca o modelo da edição americana. Vou folhear aqui mais um pouquinho, estou em líneas. A guarda é a mesma. Tem algo bem curioso nesta minha edição, eu não compreendi o que é isso aqui. Tu é um muito bom amigo. Isso aqui eu não entendi. O Steinfront, ficou esquisito. E aqui o que parece uma assinatura Victor Tivita, ou uma dedicatória, não entendi muito bem, em dezembro de 1955. Ficou realmente esquisito. Mas mesmo assim, são esses detalhes que eu gosto muito em livros usados, quando eu os compro. Que coisa maravilhosa, né, o Steinberg? Um pintor em escala industrial, o cara faz uma grande tela, depois sai encerrando os pedacinhos para vender os pedaços. E o cidadão deixando os clientes para falarem diretamente, um telefone na frente do outro. Túnel do amor, imagina se fosse o inverso. Coisinha singela, olha só. Arthur Jones, e aqui para o garotinho, Arthur Jones Jr. O cidadão metódico na hora de dormir, sapato, luva, um acessório, parece prendedor de gravata, óculos e chapéu, tudo na mesma posição. O Aristeiberg é apaixonante. As pessoas brincando aqui de flecha, é muito mais divertido com flecha envenenada. Essas ilustrações de campanhas militares, eu adoro, porque eu acredito piamente ainda hoje que o Steinberg desempenhou um papel de espião para os Estados Unidos, em razão de seu trânsito fácil no meio cultural, de sua franca adesão a campanhas militares e de sua vasta erudição e conhecimento linguístico. Eu mencionei isso a respeito em outros momentos até lá no blog, não vou me estender muito sobre isso aqui. Ele realizou muitos cartuns, realizou muito trabalho baseado em suas experiências em campanhas militares ao redor do globo. São os caras esperando cartas, não há correspondência, todo mundo triste. Aqui um recebeu uma cartinha, os outros tristes, observando ele, lembrou uma carta de casa. Só para isso, o rococó, o barroco, quase contemporâneo, em cidades ocupadas pelas tropas. Aqui novamente, final, a guarda, que é a mesma guarda do All in Line. O outro livro que eu possuo é este aqui. Na verdade, durante um tempo eu não sabia do que se tratava. Steinberg, 1971. E aqui atrás, um selo da Serpentine, da Galeria Serpentine. Então, quando a gente folheia, a gente observa a menção do Conselho de Arte Britânico, a assinatura, o registro do antigo proprietário, Ricardo Lopes Pontes, Londres, 1986. Será que ele vendeu? Será que ele faleceu e venderam? Vai se saber. Enfim, do que se trata isso? Uma exposição com foco em documentos, o trabalho de falsário do Steinberg. O Steinberg gostava muito de brincar com falsidade de diploma, os documentos. Toda essa coisa. Dizem que ele fugiu quando foi necessário e adentrou em várias nações, utilizando documentos falsificados que ele mesmo falsificava. E aqui, o que é que nós temos? Isso, na verdade, é um catálogo da exposição londrina do Steinberg, realizada na Galeria Serpentine. Olha só, parece realmente uma fotografia, cara. Uma fotografia com pessoas ao fundo, distante. Fotografias velhas. Até isso, ele falsificava imagens, fotografias. Selos variados, cartão postal, meio velho. Aqui vem outros desenhos variados. É para isso que pode estar o selado. Com carimbos. Tem essa coisa de falsificação de carimbos também, de assinaturas, de documentos oficiais. Então, eu pensava se tratar de um livro assim que eu tive em mãos. Aí, quando eu realmente sentei para folhear, foi que eu percebi. Ah, não. Se trata realmente de uma publicação catálogo. E aqui isso fica bem claro. Olha, este livreto foi publicado por ocasião da exibição. Pissau Steinberg na Galeria Serpentine. Melhor, na Galeria Serpentine. 1979, de janeiro a fevereiro. Só que eles dizem que isso não é um catálogo. É mais um souvenir que foi sugerido e escolhido pelo próprio artista em Londres. Cara, podem chamar de como quiser souvenir ou não, mas para mim é um catálogo. Então, o tenhamos como um catálogo souvenir. Enfim, dentro do possível, estou sempre falando de Steinberg por meu amor às artes, por meu amor à ilustração, por meu amor ao quadrinho e ao cartoon. E acredite que você que consome cartoon e histórias em quadrinhos, é bom saber disso. Seus autores prediletos, muitas vezes, foram beber aqui em São Steinberg. Para apenas isso, fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.